Música Falando em analfabetos como esta ostra que está aqui do meu lado Rafael Cortez, a bactéria de gravata Ele foi no Pacaembu, vejam você, ele foi no Pacaembu, numa virada esportiva Desafio futebolístico entre a galera do rock'n'roll Nós vamos ver agora ele no meio do rachão Rafael que é um homem do rachão Até que enfim o Cortez no meio do rachão Exatamente, aquele reserva de gandula no rock'n'roll, no rachão do rock'n'roll Olha isso Música Pessoal, estou muito feliz porque é a minha primeira matéria sobre futebol Felipe Andreoli, você vai aprender comigo agora cara, porque eu estou aqui em frente ao estado municipal Paulo Machado de Carvalho em São Paulo Na virada esportiva da cidade, onde Walter Feldman, o nosso secretário querido, a padrinha Todos os artistas que vão jogar bola uns contra os outros Jogadores, cantores, atores, artistas, enfim, tá lotado cara, a galera tá pulando E eu vou junto também, viva, é gol, é gol! Nada melhor que chegar aqui na virada esportiva, logo com quem? Com o Feldman e sua linda filha Você pode soltar ela só um pouquinho, só para o paquera limpar isso, obrigado E aí, como é que tá? Solteira? Feliz? Tá afim de mim não? Quem sabe, a gente pode conversar depois Tá bom, vou falar um pouco com o seu para não ficar chato, tá? Tudo bem, secretário, como está? A virada esportiva é muito importante para a cidade de São Paulo, certo? Não, e você viu que eu liberei até para você conversar com ela Ela é linda, vem cá, fica aqui do meu lado, meu amor Conta mais da virada esportiva, peraí Trinta e quatro horas sem parar, nós começamos ontem às sete horas da manhã E vai acabar hoje às dez da noite Difícil me concentrar com uma moça tão bonita quanto ela aqui do meu lado, oi meu bem Este aqui é o acesso ao vestiário, não, você não encontrará jogadores profissionais Você encontrará músicos que costumam ser pernas de pau, ávidos por uma bola Podemos entrar aqui, menina? Não, não, pode Pode, então Ó, como seria bom ter um amigo poderoso o suficiente para me ajudar a entrar Eu gostaria de entrar, Walter Você vai entrar junto comigo Se você não entrar, eu fico fora também Tá vendo? Toma, menino, ó, entrei com o secretário Felipe Andreoli, seu maledicente Você fala que no Senado de Futebol tem uma fama ruim aí que eu não jogo, etc Vou mostrar que eu jogo, mano Ai, Roberto, segura meu microfone e vou jogar com os caras lá na ignorância Vai, vai, vai Roger E aí, Roger, líder do secretário Você tá sendo reconhecido na rua, as pessoas se abraçam, falam parabéns Você é mais inteligente que a Maria Kupfer Pior que falam mesmo, é Algum de vocês entende de pelada? De pelada eu entendo, né? Onde é que é o tal do bolso, já que você tá pelado? Pelado, pelado não com a mão no bolso, em algum lugar você tem que enfiar sua mão, né? É aquele bolsinho de moeda, né? Ah, tá Que cabe uma moedinha por vez, né? Só bem pequenininha, daquela de um centavo Não precisamos falar com mais uns artistas, queria que você trouxesse eles pra mim aqui, cara Eu acho que eles estão no campo Mas assim, não vai dar, eu preciso entrevistar os caras Mas como é que você não me traz os artistas, Walter? Te pedi há uma hora atrás Casão, eu não tô cumprindo bem aí, tô recebendo bem e não tô prestando serviço Por favor, que isso não se repita, hein? Não, eu garanto que será a última vez Vocês querem tomar alguma coisa? Ah, café e toalhas brancas no meu camarim, por favor Eu trago depois Não se esqueça das escravas albinas, as massagistas Lá está o supla, assim, o papito, o cara Você acha que o risco de você furar a bola com o seu cabelo espetado é muito grande? Prefere baixar, passar um gelzinho antes? Não, eu gosto assim agora Ai, Japinha, mano, o que você tá falando aqui, mano? Vai lá jogar, velho Eu tô com medo, cara, esse cara joga muito Aproveitar que eu não sei nada de futebol, você também não Vamos entrar, vamos entrar, vou entrar com você Vambora, 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 voa aí o Japinha aqui, vambora, vambora Meu, eu nunca entrei no estádio, cara Tem ninguém Meu, eu nunca entrei no Pacaembu, assim Sempre achei que ia ter aquela galera A gente proibiu o acesso da torcida, tinha muita gente lá fora e a gente proibiu Meu, eu sempre pensei que eu ia entrar no Pacaembu e ia ser aquela... Maracolas, você tá com 40 anos aí, tocando com uma galerinha de 15, mano Qual que é? Pô, eu tô com 35 ainda E no rock'n'roll a gente sempre dá mais idade pra galera Pra aparecer mais atitude, mais comportamento, mais rock'n'roll, sacou? É que o rock deixa a gente ficar novinho Passou com o protetor solar, 85 Não, cara, tô meio moreninho já Maravilha, mais cabelo, cuidado pra não despentear na partida Cara, hoje é um dia mais relax, tá uma brisa gostosa aqui Uma coisa pra não quebrar unha também, não com qualquer agulhada Beleza? Tá bem feita Maravilha, a gente fica zoando vocês, vocês pegam muito mais mulher que a gente, né? Se você ficar da mãe Não é que faz, hein, mano? Pô, cara, agora eu tô tranquilo, assim, tô namorando, mas... Ele é legal? Um cara bacana? Não é, cara, não é um cara, entendeu? Olha aí, tô... Cara, é o seguinte, eu vou dirigir isso aqui É assim que ele fala, o Luxemburgo? Baralho, né? Absurdo esse time, que ridículo Baralho! Porra! Vai, cara! Você vai ficar no reserva, você entendeu? Reserva! Porque você não joga bem Mas agora, quando você entrar, eu quero marcação forte, entendeu? Eu quero que não faça aquele jogo sujo que você tá acostumado a fazer Você vai entrar, vai marcar especialmente o supla, você tá entendendo? Eu tô falando com você Não, de técnica você não manja nada, cara Ai, mano! Ô, mano, vem cá! Ai, bandeirinha! Ô, velho! Olha lá, o Andreas Kisser, é o goleiro, mano Vamos ficar conversando com ele e distrair ele enquanto ele tenta fazer o seu papel é de goleiro Ó, o jogo tá tão monótono que você pode até dar entrevista pro CQC enquanto rola uma partida ali, né? Pois é, que eu soube arrumar bem a defesa aqui, então eu não tô tendo trabalho Olha lá, olha lá Olha o gol, olha o gol, olha o gol Gol, gol Gol! 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 Gol, mano! Ah, tem que sair daqui, sai, sai, sai É isso, tchau, vou pra casa, tchau Muito bom, Rafael, muito bom! Olha, muito bom! Legal, né? Muito legal! Muito legal! Agora, uma coisa, eu nunca vi o Pacaembu tão lotado como nesse show! A última vez que eu vi o Pacaembu tão lotado foi no show do Orlando Moraes E olha, e a periquita acesa lá do nosso Rafael Gordes, você reparou? Ah, é o clima do vestiário O processo de homossexualização dele é avançado O clima do vestiário deixa ele assim Significa bastante Significa bastante E depois ele vem aqui reclamar que a gente fica falando que ele tem foguinho no rabo, não é isso? É, na verdade é que ele encara tudo isso muito bem, de frente, de costas É, ele já se entregou Música Música